Ok? Então, salut chers étudiants de la langue française, boa noite, você que estava esperando essa aula, esse curso básico, hoje já é o nosso segundo curso, ou desculpa, seja a nossa segunda aula ao vivo, ok? Como que eu tinha prometido ontem, hoje nós vamos ver o som do francês e também as letras do alfabeto, mas vamos começar com as letras do alfabeto porque é muito importante. Por exemplo, se você chegar num lugar e te falam, sua letra, seu nome, por favor, ou você está falando seu nome porque é muito diferente e te falam sua letra, seu nome, por favor. Aí você trava em uma dessas letras aí e isso não vai ficar muito legal, ok? Então, hoje essa aula vai, é principalmente para isso, né? Então, vamos lá. Les lettres de l'alfabet français, ok? Então, l'alphabet français a 26 letras. L'alphabet français possede 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 Z. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês as 26 letras com apoio das imagens, aqui, como eu falei. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K L M N O P Q R S T U V W X Y E Z Ok? Aqui embaixo tem um pequeno texto Que nós vamos ler depois De aprender as letras do alfabeto E aí vocês vão ver a importância Por que hoje que nós devemos estudar Todas as combinações de letras em francês Porque o francês não é que nem o português Que nem no português você consegue Quando você for ler uma palavra Para você praticamente ler cada letra Por exemplo O I O I Ok? E no francês não é assim No francês Uma combinação de O I Vai dar o som O A Por exemplo Nessa palavra aqui Nós temos Toa Toa Ok? Vocês vão ver daqui a pouco Vou revisar mais uma vez As letras do alfabeto Junto com o apoio das imagens Aqui A A Com Acheter B Com Begner Begner C Com Carote D Com Dancer E E Ecole F Com Facteur Ok? G Com Gagnant Significa vencedor H Com Hotel E Com Idé J Com Journaliste K Com Kangourou Kangourou L Com Laboratoire L Ok? Vou continuar M Com Mouton N Com Ne Le ne On alice O O Com Océan P Com Poire Poire Q Com Question Par Exemplo R Com Restaurant Restaurant Como que vocês sabem No francês tem que Puxar o R Ok? Não é Restaurant É Restaurant Ok? S Com Sel T Com Table U Com Usine V Com Viande W Com Wagon Wagon X Com Xilophone Xilophone Zébre Ok? Então Si Por exemplo Alguém fala Epile Votre Nom S'il Vous Plai Epile Votre Nom S'il Vous Plai Então Para Solitra O Nome Ok? Epile Vou Escrever Aqui Epile Votre Nom S'il Vos Plai Ok? Estou lembrando que esse material vocês vão encontrar no link da descrição do vídeo que vai ser postado no Youtube depois, tá bom? Epile Votre Nom S'il Vos Plai Ok? Se alguém pede para solitrar seu nome, você pode falar Mon nom C'est Pelle Mon nom C'est Cri Mon nom C'est Cri E você vai solitrando seu nome, por exemplo, mon nom c'est Cri B A C H E L O R Ok? É assim que você vai solitrando seu nome, então, para dar continuidade, como que eu tinha prometido, vamos ver, por exemplo, aqui Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, Nicolas Salut, Franck Comment vas-tu? Je vais bien E toi? Je vais bien Vocês podem escutar esse son e o son ien Que nós vamos ver daqui a pouco É só para mostrar para vocês Como é importante acompanhar essa aula até o final E toi E toi Toi Aqui, o son o i se pronuncia toi Se pronuncia o a Ok? Très bien Então, vocês vão ver todos os acentos também Do e Porque cada acento dá um son diferente sobre o e Tu es toujours étudiant Tu es toujours étudiant Também aqui é um son e Ok? Então, eu vou voltar a ler o resto para vocês Depois Então, por isso, vamos lá para o som do francês Eu já tenho um vídeo no YouTube sobre o som do francês Mas já que essa aqui faz parte do nosso programa para as aulas básicas a gente vai ver Então, para não ser repetitivo, eu não peguei o material que já tenho preparado Eu peguei esse material que vocês podem ver Que vocês Que Desse site aqui De ensino francês Também Para ajudar vocês Ok Para começar O som a O som a Aqui A letra a Temos aqui a Como? Agenda Agenda J'entend J'entend Aqui Vocês podem ver Como que se escreveu o som Foneticamente Por exemplo J'entend A Eu escuto A Quando eu vejo A Como Agenda Quando eu vejo A Com acento Crase Também É o som a Ok? Exemplo Exemplo Je suis là Eu estou aqui Je suis là Estou aqui Ok? Ou Vocês podem encontrar a sozinho também como preposição E nós temos e-m E-m Por exemplo Aqui vai ser pronunciado como se fosse um a também Por exemplo Como femme La femme La femme E não la femme Não É la femme É e-m E Ok? É muito importante Então Se você quer rever esse som Você vai ter esse material e esse vídeo Agora que você pode assistir o quanto você quiser No youtube Ok? E-m aqui é o som a Ok? Fem Outro exemplo Outro Outro som Quando je vois e E-acento agudo Ok? Como E-col J'entends e Aqui É o som e Você pode Em casa Vai anotando Num papel Cada som Cada som Como que você queria escrever Por exemplo Eu sei que no português Essa aqui Numa palavra Seria o E-acento agudo Ok? Daí você vai escrevendo Do seu jeito E-R Também Fem de mot Fem de mot Quer dizer Quando E-R Fica no final De uma palavra Se pronuncia Como E Ok? Não é E Eu Tem Eu Por exemplo Je Que significa Eu E tem G Son e Então aqui Estamos falando Do som e E-R Fem de mot Como Chanté Ok? E-T Tu Sele Que significa Sozinho Como Max E Sam Eu também O som e Por exemplo Toi E Moi Tu E Eu Toi E Moi Ok? Aqui Max E Sam E-T Ok? Que significa E Em português Por exemplo E Tu E Eu Ela E Minha Mãe Ok? E-Z Fem de mot Ou Fem de verbo Quando fica no final de uma palavra Ou no final de um verbo conjugado Também É o som e Em francês Ok? Por exemplo Vous Chanté Vous Chanté Ou Le Né Como que eu ensinei Lá Nas letras do alfabeto Né E Z É o som e Vou chanter E Z E D Também Quando fica no final de uma palavra É o som e Também Como Pie Fem de mot Pie E D Ok? Então É importante Essa aula Antes de eu Começar A ensinar Para vocês Como Fazer as conversas Como Fazer uma pergunta Essas coisas Né É Mais importante Essa aula Ainda Porque eu não quero Trazer frases Para vocês Que vocês Nem conseguem Ler O som direto Então É mais importante Essa aula Antes Da aula De conversa Direta Ok? Agora Vamos ver O som e Foneticamente E se escreve Dessa forma Então Quando eu Veio É Como Mer Ok? É o Solution É Você vai Falar É Quando você Vê Esse acento Crase Sobre o É Assim Você tem que Pronunciar O som É Esse acento Que sai De baixo Para Esquerda Para cima De baixo Ok? Esquerda Para cima Eu tenho Uma outra Vídeo Sobre Os acentos Em francês Qual palavra Que pega Acento E como Se pronuncia Cada acento Também Em francês Mas Essa aula Vai ser Mais completa Ainda Ok? Aqui Temos Eu Eu E Enfim Consoante Final Ok? Como É Quando Tem um Consoante Depois Dela No fim Da palavra Ela se Considera É Também Por exemplo Como Mer Avec Mas como Que você Vai conseguir Captar Todos Esses E Todos Esses É Assim Em francês Não é Difícil Você Tem que Praticar Leitura Ok? E Escuta Também Muita Escuta E Praticar Leitura Você Vai ter Tudo Automaticamente Não é Alguma Coisa Impossível Ok? Vamos Lá E Acento Cicunflexo Também É O som É Por exemplo Como Tete Tete Eu não falei Tete Eu falei Tete Por quê? Porque o E Sem acento No final Fica um Emudo Quer dizer Você não Pronuncia Esse E aí Ok? Tete Temos EI Como Ren Ren Ok? Na frente EI Se pronuncia Se pronuncia É Também Exemplo Reina Ete Eu tinha falado Lá em cima Que Ete Quando está Sozinho Se pronuncia Como E Mas Quando fica No final No final Uma palavra Fem De Mou Ok? Se pronuncia Também Como É Por exemplo Car Né Car Né Aí Se pronuncia Também Como É Ok? Em Muitos Casos Em alguns Casos Depende Da Depende Da cultura Depende Do sotaque Também Você vai Ver Que eles Pronunciam AI Como É Ok? Aqui O sotaque Francês Se pronuncia Como Rezém Ok? Rezém E Outro AI Também Como Nós vimos Aqui É o som É Por exemplo Métro Métro AI Uma combinação De AI Acento Ciconflexo Ok? É o som É Por exemplo Métro Métro Que significa Master Que Que Significa Master Ok? E Também Pode Ser Pode Significar Chefe Também Depende Do caso Ok? AI Também A Y Também Se pronuncia Como É Por exemplo Crayon Mas como Eu falei Para vocês Em algumas Outras Culturas Já escutei Outras Pessoas Falando Onde Que eles Pronunciam Esse AI Como E Ok? Bom O som E Quando Ele está Com Mais Dois F Ou Mais Dois L Ou Mais Dois S Ou Mais Dois T E Também Se pronunciar Como É Ok? Por exemplo É fácil É fácil Ok? É fácil Ela Ela Que significa Ela Essence Ok? Fulchette Ok? Mas também Como que eu falei Esse som aqui Depende De Da Cultura Que Tem pessoas Que pronunciam Essa aqui Como É Como É fácil E Em outras Culturas Se pronunciar Como É Já que eu não viajei Tanto Assim Tanto Assim Essa é uma coisa Que Eu sei que Na França E no Canadá O som São Diferente Ok? Por exemplo Aqui É o som I Então I Mesmo que Tem Um acento Normal Ok? Um ponto Normal Ou Um acento Cicoflexo Ou Um trema É o som I Y Também Pode Ser Utilizado O som I Também Quando Ficar No No Meio De Uma Palavra Ou No Início Também De Uma Palavra Mas Em alguns Casos Ele Pronuncia Como I I Quando Quando Ele Tem Um Vogal Depois Dele Mas Isso Nós Vamos Ver Depois Ok? Por exemplo Estilo Como Stilo Y I Como Stilo Mas Vamos Ver Aqui Como I Si Eu Son I I Como Il I Como Mai 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 Ok? Aqui Já que Tem o trema Você Tem que Pronunciar O som Da letra Que Tem o trema Por exemplo Aqui é Mai Y Y Como Stilo O P I Ok? Aqui não é Pai País É P I Ok? Para dizer País Em português E o som O Como Motor Vocês Podem ver Que o som O Pode ser Um O Normal Ok? Um O Com acento Cicoflexo O som A U Também É o som O Ok? E o som E A U Também É o som O Por exemplo Auto Bateau Ok? Bateau Motor Hotel Auto Bateau É o som O E também Nós temos O som O Temos O Temos O Também Por exemplo Aqui O Avant Une Consone Final Ou Une Double Consone Antes De Um Consone Final Ou Dobro Consone Se Pronuncia Como O Por exemplo Como Como Bol Lom Fol Bon Ok? A U Avant Une Consone Final Quando Fica Antes De Um Consone Final Se Pronuncia Como O Também Por exemplo Pol Ok? Então O U Também O som U Também Pode ser Em Algumas Poucas Palavras Ok? Umas Poucas Palavras No Fem De Humor Por exemplo Quando a Palavra Termina Com Um M O som I Também Pode Ter o Som O Por exemplo Album Maximum Minimum Ok? Então O som I Nesse Caso Pega O som O E Nós Temos Também U Ok? U Então O I Dá o som U Não é O Ok? Que é Diferente Do português Por exemplo Como Ju 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 O I Também O som U Por exemplo U Et Mesmo Que tem Um acento Crase Pra Que Significa No Caso Vai Fazer Que Ela Significa Onde Ok? Ou Vocês Vão Encontrar A palavra U Também O I Sozinho Que Significa O Ok? Quando Tem acento Crase Significa Onde Por exemplo U Et Onde Tu Está Ou Também Pode Ter um Acento Circunflexo Também Onde Nada Do som Vai Mudar Vai Ser Ainda O som U Por exemplo Gu Gu Ok? Football Um Dobro O W Também Por exemplo Com essa Palavra Que vem Do inglês Clone Ok? É o som U Também O Dobro Consonante Outra Palavra Que vem Do inglês Também É o som U Também Por exemplo Football Fute Bola Ok? Bom O som I Agora O som I I Vocês podem Ver que Foneticamente I Se escreve Como se fosse Um Y Mas se pronuncia I Então Para o som I Nós temos A letra I Ou I Com acento Circunflexo Também A letra I Com acento Circunflexo Ou E I Também Tem o som I Por exemplo Como Votur U Como Votur U Como Sûr Mã Ou U Ok? Como Hier J'ai U Peur Que é Aqui Ontem Eu tive Medo Esse U Aqui Eu participo Passado Do verbo Havó E Significa Tive Ok? J'ai U Peur Temos Temos Também Agora O som U Que eu falei Para vocês Então Nós temos U Quando Está Quando Eu falei U E não I U Quando O I Não tem Acento Sobre ela Você pronuncia U Fazendo Um Biquinho Assim Como se Um Beijo Assim Ok? Então U Com Je Je Ok? Aqui Nessa Palavra Nós Temos Que U Também É o Som E Com Que Então Eu tinha Falado Aqui Em cima Que E U É o Som U Mas Por quê? É quando Ela está Sozinha Mas Quando Ela tem Uma Outra Letra Que Vem Depois Dela Ela se Pronuncia U Ok? Aqui Vocês Podem Ver Ela está Sozinha É o Som U Ok? Mas Aqui É o Som Ö Que É o Caso Que Você Vai Encontrar Na Maioria Das Palavras Ou Para Não Dizer Quase 100% Das Palavras Ok? Aqui Nós Temos Também Fe Que É o Fogo E Como N Que É Um Ok? Então Aqui É o Som É Quando E Vai Ser É Avant E Consoante Final Como Fleur Antes De Um Consoante Final Como É Ok? Quando Tem Um Consoante Depois Dela Ela Se Pronuncia Como É Ok? Por Exemplo Fleur Fleur Ok? Aqui Também O som É Como F Ok? Mas Portanto Essa palavra F Se estivesse No plural Se tivesse Um S Depois Dela Ela Tinha Que se pronunciar U Por exemplo Um De Z São Complicações Que vocês vão Aprendendo Com o tempo Fazendo Leituras Assim Ok? E temos A N Que dá O som A A N É o som A Como Devant E N Também É o som A Ok? Dan A N Também É o som A Como Cham E M Também É o som A Nesse caso Ok? Como Tan E A N Como Pan É uma aula Muito Muito Completa Por isso Que vai ser Muito Comprida Também Mas É uma aula Que vocês Podem Assistir Pedaço Por pedaço Assim Porque tem Muitas Informações Ok? Ou vocês Vão ver O vídeo Anterior Que eu fiz No canal Que vai Também Ajudar vocês Que é um pouco Mais simples Do que Essa aqui No caso Se você Não quer Carregar Muitas Informações Ok? Então O som O N É o som O Que é Normal Por exemplo Le som Le som E também O M É o som O Por exemplo Pompier I N I M A I N E I N E N Ok? A I M O N Ok? E também O M É o som E Mas vai ter Algumas diferenças Que vocês Vão ver Por exemplo Aqui é Jardin Como Tembre La Maine E I N Também É o som E Por exemplo Pinture An Depois De um I E N Depois De um I Ok? E N Sozinho Dá o som An Mas depois De um I Se pronunciar Como En Também Por exemplo Chien Bien Rien Não é Chien Bien Rien Chien Bien Rien Porque Depois do I E N Se pronunciar Como En A I M É Fem Ok? É o som En Também Ok? Aqui é Lundi Você vai ter É o som En Ainda Porque No fonaticamento Dos sons Você escreve Assim Só que No francês Tem uma Diferença Onde Esse som Você vai ter Que abrir Um pouco A boca Vai ter Que Você vai ter Que Fazer Um Biquinho Para pronunciar Bem Esse som Por exemplo Lundi Lundi Ok? Como Lundi Parfum Un Un Que vai ser O caso Do artigo Definido Indefinido Un Ok? Para dar continuidade Aqui Tem Também A Tem O som I Ok? Nós temos Aqui O som I Que Nós vamos Ver Que Se pronuncia Como se fosse Um Y In O caso Que I Se pronuncia Como Y Por exemplo Nesse caso Aqui Você tem I Como Cahier 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 Ok? Como se fosse Um Y Que É O som I I I A Vion Ok? Devant Une Voiel Que Diz Quando Fica Na frente De Um Vogal Ela se Pronuncia Como se fosse Um Y Como O som I I I Cahier Ok? I Como Fih Ok? I Como Fih Fei Pai Etc Ok? E também Na palavra Como Travai Travai No final No final Dessa palavra Aqui Na palavra Travai I Ela se pronuncia Como se fosse Um Y Como se fosse Um Nhan Ok? Travai O Y Mesmo Como Que Eu Tinha Falado Antes Se Ela Fica Antes De Um Consoante Ela Se Pronuncia Como I Por Exemplo I Arrude Crayon Ok? Bom Aqui O som Ou 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 Que Vocês Estão Vendo Aqui Ou Ou Então O som O I Se Pronuncia Ou Ou Em francês Como Toi Moi Lui Como Que Eu Tinha Toi Moi Como Que Eu Falei Antes Por Exemplo Doi A Farabra Doi O Y Voyage Voyage Ou 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 Guadloop Guadloop É o som Guadloop Esse material Vai estar disponível Acompanha com a aula Daí Para que vocês Podem Aprender Mais de boa Em casa Ok Já passou De 30 minutos Né Mas Vocês vão Poder Continuar Aprendendo Em casa Sozinho Mas É muito Importante Ok? Então O som Oui O i O i Se pronuncia Oui Por exemplo Como Aujourd'hui Bui Ok? O i Também É O i O O O i Ok? Por exemplo Oui Oui Titi Ok? E também Nós temos O som Ou Ou Por exemplo No final De uma palavra Ok? Fem de mot Como Põe Ok? Genê Ou Também O O i Também Como Penguã É o som Uen Ok? Então Estamos Terminando Agora O som C C Q K X Ok? Quando Essas palavras Se pronunciam Como K Então Não vou Explicar Tudo Porque Não é Muito Elevante Algumas Outras Para Algumas Outras Para Nós Mas Vamos Ver Aqui Por exemplo Na palavra Chrétien Aqui CH Se pronunciar Como Se você Um Que Ok? Mas Mas Os Mais Mais Importantes A Gente Já Viu Ok? A Gente Já Viu Os Mais Importantes Para A Língua Francesa Do Português Para Francês E Eu Vou Só ler Algumas Palavras Para Vocês Para Nós Colocarmos Fim A Essa Aula Por Exemplo Une Fenetre Une Fenetre Lembra Que Eu Tinha Falado O E Quando Fica No Final De Uma Palavra É Mudo Une Fenetre Lembra Se Que É O Som E Ok? Un Je Nun Un Je Nun Eu Não Falei Un Genu É Un Je Nun Ok? Une Se Risa Une Se Risa Ok? Para Terminarmos Como Eu Tinha Prometido Eu Vou Ler Agora Pausadamente Essa Conversa Para Vocês E Vocês Podem Praticar Em Casa Também No Nosso Canal A Gente Tem Uma Lista De Vídeos Que 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 É O Som Em Francês Ok? Tem Um Playlist Que É Expressão E Ah Eu Esqueci O Nome Mas Tá Lá No Canal Tem Várias Leituras Que Eu Fiz Para Vocês Para Que Vocês Conseguem Acompanhar A Pronúncia Em Francês Ok? A Pronúncia Em Francês É Esse Nome Do Que Tem No Playlist Lá No Canal Ok? Exemplo Comment Vas Tu Franck Bonjour Nicolas Salut Franck Comment Vas Tu Je Vais Bien Et Trois Très Bien Tu Est Toujours Étudiant? Non J'ai Terminé Mes Études En Juin Dernier Je suis Informaticien Et Toi Tu Est Toujours Cuisinier? Oui J'ai Ouvert Un Restaurant À Lyon Depuis Six Moins Dans Le Centre Ville Quel Type De Cuisine Propos Tu A Que Fale Centro Ville Mas Si A Perso Est Tive Cé Falando Rapido Ton Nen Va Es Kout A En Fin Centro Ville Ok Quel Type De Cuisine Propos Tu Je Propose Des Spécialités De La Région Lyonnaise J'aimerais Beaucoup Venir Et Goûter Tes Recettes Je Serais Ravi De T'accueillir Quand Souhaites Tu Venir Samedi Soir Je Viendrai Diner Avec Mon Amie Elle Travaille Dans Le Domaine De L'informatique Aussi Non Elle 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 S'appelle Paola Elle Est Italienne J'ai Hâte La Récontrer A Samedi Ok 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 Espero Que Esse Video Aula Foi Bom Para Vocês Ok Que Vocês T'em Aprendido Bastante Então Era Isso Nossa Aula De Hoje Esperem No Email De Vocês Para Receber O Material E Esse Material Também Vai Estar No Link Da Descrição Do Vídeo Tchau Tchau Tchau